Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal eu sou Sandra Ramírez e vim aqui fazer com vocês hoje mais uma princesinha nós estamos fazendo, vamos fazer na verdade sete princesinhas, cada uma com uma flor já fizemos a menininha rosa, hoje nós vamos fazer a flor do campo e assim são sete, cada uma mais linda que a outra gente, elas não tem saia de crochê, essa daqui umas amigas estavam me pedindo para fazer umas bonequinhas porque elas não sabem fazer crochê e não tem máquina, mas queriam pintar então eu resolvi fazer assim, podemos fazer o acabamento também com barrado falso eu vou fazer uma depois para a gente e ficou linda desse jeitinho, tá? esse daqui é um projetozinho que eu desenvolvi junto com minha amiga querida Nilvânia Padilha, tá? quero agradecer assim de todo meu coração para você Nilvânia que o Senhor te abençoe por você ter esse coração tão bondoso por você ser uma amiga tão, tão linda assim que apareceu na minha vida e eu só tenho a louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus por você por eu ter te encontrado, tá bom? um beijinho super carinhoso no seu coração e muito obrigada então aqui está, um projetozinho Sandra, tá? uma adaptação que eu fiz e Nilvânia, tá bom, gente? então nós vamos fazer agora essa princesinha vou deixar esse risco aqui lá no meu grupo bonequinhas da Sandra e vou deixar o número no meu WhatsApp também na descrição do vídeo para você que não conseguir pegar o risco ou no meu Face ou no meu grupo você me chama no WhatsApp que eu te mando, tá bom? então vamos lá eu já dei uma adiantadinha aqui, tá? fiz umas folhinhas e fiz o chãozinho então eu deixei aqui um pouquinho do chão tá? para fazer junto com vocês e vou fazer duas folhinhas então meninas, para fazer esse chãozinho aqui essa sombra aqui que eu deixei esse pedacinho que eu já fiz aqui, ó tá? todinha eu usei cinza cinza claro cinza chumbo e uma esquinha de preto, tá? cinza claro cinza chumbo e um pouquinho de preto então eu vou pegar aqui um pouquinho do cinza claro tá? vou colocar aqui no meu pratinho um pouquinho aqui do cinza escuro vou colocar aqui do outro lado e um pouquinho de preto vou colocar aqui porque depois eu vou usar primeiro o cinza só para eu tirar daqui minhas tampinhas para não atrapalhar vou usar primeiro aqui o cinza claro tá? eu vou pegar aqui o meu cinza claro estou tirando um pouquinho do excesso e venho aqui, ó tá? puxando todinha essa essa tinta eu venho trazendo para a ponta venho puxando pode encostar bem aqui aqui na folha vou puxando e vou trazendo aí só com a sujeirinha do pincel eu venho para as pontinhas tá? aqui já não tem mais tinta no meu pincel mas eu vou esfregando vai saindo peguei um pouquinho mais de cinza claro tá? eu gosto de tirar o excesso assim no pratinho venho aqui, ó nesse cantinho aqui certo? e vou puxando tá? aqui já só sujeirinha ó beleza? desse jeitinho agora eu venho com o cinza escuro tá? peguei bati tirei um pouquinho o excesso e venho aqui, ó nos cantinhos tá? estou usando aqui um pincel pituar nos cantinhos eu venho puxando para cima do cinza claro dou uma limpadinha no meu pincel porque eu não quero muito escuro agora eu só vou puxar com a mão bem levinha tá? com a mão bem levinha dá uma puxadinha ó venho pego um pouquinho mais e venho aqui nesse outro cantinho limpei o meu pincel e vou puxar tá? vou boleando aqui o meu pincel só sujeirinha agora e vou puxando certo? ó e vou puxando aqui eu vou colocar um pouquinho mais de cinza que eu achei que aqui ficou falhado então já vou dando uma arrumadinha bem aqui ó achei que ficou falhado faltou esfregar um pouquinho mais o pincel olha então fica desse jeito certo? agora eu quero escurecer um pouquinho mais os cantinhos o que eu faço? pego aqui um pouquinho de cinza um pouquinho de preto dou uma misturadinha ficou mais escuro ainda ó tá? um pouquinho de cinza um pouquinho de preto tirar o excesso aqui vou tirar o excesso ainda aqui na minha mão e venho aqui no cantinho ó só vou dar uma aprofundada aqui nesse canto e vou puxando mas daí você não põe muito preto não tá? a não ser que você queira né? que você goste aí você só dá uma puxadinha pra dar uma aprofundada tá? que vai aparecer os três tons de cinza né? três tons de cinza tá? aqui eu vou dar mais uma aprofundadinha que já secou aqui também ó com o mesmo cinza com preto tá? eu pego a tinta ainda tiro o excesso aqui no meu pratinho aí venho aqui vou só acertando onde eu quero que fique um pouquinho mais escuro tá? que daí vai sobressair a o tom da embaixo da rosa da flor aqui em cima eu só passei cinza tá? aqui em cima aqui tudinho só cinza clarinho embaixo eu vim com cinza escuro e com cinza com preto e ficou desse jeitinho aqui ok? então o chãozinho aqui está pronto só assim vai ficar o meu chãozinho ok? vamos agora para essa folhinha então menina nós vamos usar para fazer as folhas erva doce verde pinheiro verde pântano e um pouquinho de branco ok? então vou fazer essas duas folhinhas aqui tudo que eu fiz aqui nessas eu vou fazer nessas duas aqui e tem mais duas ali do outro lado que daí você vai fazer igualzinho como essa aqui tá? pegar aqui o meu pincelzinho aqui ela está dobrada ó então eu venho aqui nessa dobra dela e coloco o verde o erva doce perdão verde o erva doce tá? coloco o erva doce preenchi aqui dentro dela aqui dentro dela eu venho todinha com erva doce a parte de cima tá? do meio para cima deixa eu virar aqui para ver se está pegando bacana aqui para vocês erva doce tá? de cima de cima até no meio embaixo eu venho com verde pinheiro ó encostei aqui bem certinho em cima do risco da minha flor do campo e vou puxar tá? vou puxar para cima do erva doce desse jeitinho aqui ó agora eu vou puxar para misturar as cores ok? desse jeitinho deixa eu vir aqui com o meu pituar acho melhor ó vou levando tá? misturando bem e vou levando puxando venho aqui ainda agora com o verde pântano ó encostei aqui o verde pântano na parte de baixo e vou puxar tá? verde pântano e puxa ainda com o verde pinheiro eu venho aqui ó em cima em cima desse risquinho aqui vou fazer aqui a dobrinha da minha folha ó puxando para baixo coloquei o verde certo? e vou puxar acertar aqui que saiu um pouquinho puxei aqui a parte de cima também eu venho com o verde tá? fiz a dobrinha da minha folhinha ficou desse jeitinho ok? aqui dentro onde eu coloquei o verde o erva doce eu venho com um pouquinho de branco ó tá? e vou definir aqui a dobrinha da minha folhinha certo? aqui também eu vou colocar um pouquinho de branco ó e vou dar uma puxadinha beleza? agora eu venho aqui com um pouquinho mais de verde pinheiro e vou misturar as cores ó limpei bem o meu pincel agora eu só vou puxar aqui para misturar as cores e ficar bonita a nossa folhinha tá? aqui eu venho eu não dividi essa essa folha com fazendo aquela divisória de assim ó aqui aqui eu vou colocar um pouquinho de erva doce e vou puxar certo? eu não fiz isso nas outras folhas tá? eu quis ela mais verdinha então vou fazer só essa aqui porque a gente não precisa fazer também todas as folhas iguaizinhas né? pode diferenciar um pouquinho então aqui eu coloquei um pouquinho de erva doce puxei certo? e aqui eu vou colocar um pouquinho de pântano aqui embaixo ó um pouquinho de pântano quero ela um pouquinho mais escura aqui embaixo coloquei um pouquinho de pântano estou puxando tá? então ficou assim essa folhinha aqui desse jeitinho tá? se você quiser luz mais luz você coloca um pouquinho mais de branco aqui mas pra mim tá bom assim eu vou colocar só um pouquinho mais aqui de erva doce tá? e vou definir melhor esse lado limpei o meu pincel e dou uma puxadinha ok? aqui embaixo desse branco aqui se eu quiser que apareça mais ainda essa dobrinha aqui ó eu venho aqui e dou mais uma escurecidinha aqui ó o verde pântano tá? olha que bonita então é isso que eu fiz aqui nessa nessa folhinha deixa eu pegar aqui esse pincel pituar vamos fazer aqui mais uma essa aqui é a mesma coisa tá? venho aqui com erva doce da parte de cima puxando pro meio até no meio erva doce certo? parte de baixo verde pinheiro ó pinheiro aqui puxando pra cima certo? se você não tiver verde pinheiro pode ser verde oliva também fica muito bonito tá? se você não tiver verde pântano você mistura um pouquinho de verde pinheiro com preto que já vai ficar o seu verde pântano vai misturando de pouquinho tá gente? com calma a gente vai chegando no resultado que a gente quer agora vem aqui com o pinheiro com o pântano verde pântano encosto aqui vem aqui ó a parte de baixo tá? posso escurecer bem aqui a parte de baixo vou puxando misturando certo? pântano agora eu vou puxar misturar as cores ok? aqui eu vou vim com um pouquinho de branco parte de cima aqui ó um pouquinho da cor branca cantinho do pincel tinta no cantinho do pincel limpei o meu pincel e vou puxar ok? um pouquinho de tinta no cantinho do pincel e vem aqui ó reforçando o branco sempre some né? depois você dá uma reforçada aí na luz quando tiver sequinho você vem e dá uma reforçada tá? peguei aqui um pouquinho de verde pântano e vou definir aqui ó o meio tá? vou pegar o meu pincel filete e o verde pântano Jesus quase sujei meu pano e vem aqui ó pincel filete verde pântano fazer aqui o acabamento da minha folha tá? dei uma puxadinha se eu quiser eu venho aqui e faço uns zig zag ela faz eu gosto fica bonito eu acho que fica bonito agora eu venho aqui fazendo puxando a nervurinha das minhas folhas ó só encosto e puxo tá? aqui a mesma coisa venho encosto se eu quiser fazer um zig zag aqui eu venho e puxo eu gosto de fazer esse acabamento aqui nas minhas folhinhas aqui a mesma coisa venho e faço uma nervurinha um zig zag e vou puxar a nervurinha aqui das minhas folhinhas verde pântano estou usando eu quis essa folha aqui um pouco mais escuro assim mesmo tá? e ficou desse jeito olha que bonita tá? ó aqui ainda vou fazer o acabamento então essa aqui eu já fiz o acabamento todinha das folhinhas com vocês todas as folhas vocês vão fazer dessa maneira eu vou fazer essas últimas duas folhas aqui depois nós vamos voltar para fazer a flor tá? terminei aqui meninas as duas últimas folhas tá? igualzinha como eu fiz com vocês essas duas essas aqui elas já estão secas então o que que eu vou fazer eu peguei aqui o meu estêncil de folhas tá? só folhas vou fazer uma adaptação aqui ainda quero umas folhinhas aqui enfeitar mais ainda minha princesa então o que que eu vou fazer peguei aqui o meu estêncil coloquei certinho onde eu quero tá? peguei aqui a tinta erva doce e o verde seco ó erva doce verde seco vou pegar um pouquinho de erva doce coloquei bati bem tirei o excesso do meu pincel centralizei aqui certinho a minha folha e vou vir aqui com erva doce tá? pincel pituar esfregando bem aqui ó erva doce quero essas folhinhas aqui eu quero só mesmo uma marcaçãozinha sabe assim só um enfeite a mais um detalhe a mais certo? passeio erva doce agora eu venho pego um pouquinho do verde seco e venho só na parte de baixo puxando pra cima ó bem delicado tá aqui no caule posso ó um pouquinho só mão leve só sujeirinha mesmo do pincel venho puxando tá tá esses estêncils são maravilhosos eles ajudam muito agora eu vou tirar o estêncil olha que lindo certo? então vou fazer isso em alguns pontos depois que eu terminar toda a minha vou trabalhar aqui debaixo com as flores tá vou fazer algumas folhinhas com estêncil vou pôr outra aqui depois eu ponho vou pôr uma aqui depois eu vou pôr outra aqui e uma outra aqui ok? então meninas eu adiantei aqui a minha flor do campo certo? fiz aqui essa de cima fiz aqui essa de baixo e deixei a do meio pra fazer junto com vocês certo? pra fazer essa flor do campo eu usei palha rosa candy vermelho carmin um pouquinho de branco se você não tiver rosa candy você pode usar rosa bebê ou um rosa bem clarinho que você tiver na sua casa tá bom? se você não tiver palha você pega um pouquinho de amarelo pele e mistura com a cor branca até ficar o tom de palha esse meu aqui é o palha caseiro com amarelo pele e branco tá? que eu coloquei no potinho um pouquinho de amarelo pele depois eu fui misturando com branco até ficar esse tom aqui ok? então do mesmo jeitinho que eu fiz essas aqui eu vou fazer todas aqui depois eu só vou dar uma uma escurecidinha nela com vermelho com com púrpura tá? com a cor púrpura mas tudo que eu fiz aqui nessas duas eu vou fazer aqui com vocês então vamos lá tô usando aqui o meu pincel pituá e a minha cor palha vou virar aqui vou preencher a pétala tá? vou preencher aqui bem a pétala da minha flor do campo deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor preencher bem preenchida a minha pétala bem preenchida espalhando bem a minha tinta pra entrar bem na trama do tecido certo? vem aqui eu estou usando rosa candy tá? vem aqui com o meu rosa candy parte de cima ó na parte de cima puxando aqui pra baixo rosa candy e vou puxando bem em cima do risco vou puxando tá? misturando bem com a cor palha certo? agora eu venho com o vermelho carmin vou mudar aqui de pincel só pra eu depositar aqui o vermelho carmin tá? aqui ó em cima do risco certinho vem depositando aqui o vermelho carmin ok? e vou puxar eu gosto de puxar com este pincel aqui ó vou puxando pra cima da cor palha tá? vai puxando misturando bem as cores tirei um pouquinho de excesso do meu pincel agora só vou misturar bem aqui as cores mão leve vai puxando bem a tinta ok? desse jeitinho aqui a nossa menina flor do campo aqui eu venho misturo bem tá? porque depois quando ela estiver seca eu vou dar a luz né? com um pouquinho de branco todinho nela aqui mas só quando ela estiver bem sequinha ok? vem aqui deixa eu pegar aqui um pouquinho de tinta vem aqui nessa essa aqui ó vou colocar a cor palha encostei aqui no meu olhinho e vou puxar ó cor palha puxando vai subindo desse jeitinho tá? misturando bem pra entrar bem na trama do tecido vem aqui todinho cor palha cor palha misturando puxando bem certo? aqui também eu posso colocar o palha aqui ó nessa parte aqui eu vou colocar palha também ela tem uma dobrinha aqui certo? bem espalhadinha minha tinta venho venho vermelho carmin não menti perdão venho com rosa primeiro que parte de cima ó deposito aqui o rosa e vou puxar trazendo pra cima aqui do palha certo? primeiro o seu rosinha ou rosa bebê ou rosa que você está usando vem puxando certo? agora eu venho com o vermelho carmin tá? aqui ó venho deposito a tinta e puxo deposito a tinta e puxo aqui ó vou puxando certo? vou puxando misturando misturando as cores mão leve vou trazendo a tinta dei uma limpadinha no meu pincel mistura bem bem certo aqui também entra o rosinha aqui na parte de cima tá? rosinha aqui ó entrou aqui o rosa vou puxar limpei o meu pincel e venho com o vermelho carmin desse jeitinho aqui tá? agora vou pegar aqui esse outro pincelzinho só pra dar uma puxadinha e acertar ok? agora eu puxo misturo bem as cores depois eu vou aqui vai entrar o púrpura né? pra ela ficar um pouquinho mais eu gosto de fazer aqui com misturar aqui com o pito porque eu acho que fica bem bacana não fica marcação com o pito não fica tão marcado eu gosto de puxar com ele aqui deixa eu limpar aqui meu pincel vai entrar aqui ó um pouquinho de branco nessa parte aqui ó tá? onde ficou clarinho aqui entra branco aqui entra branco deixa eu virar assim pra ver se fica melhor isso aqui ó entra um pouquinho de branco e eu vou puxando puxando e misturando tá? depois ele vai sumir e eu vou retocar esse branco quando tiver seco ok? desse jeitinho aqui eu já vou colocar um pouquinho de púrpura nessa aqui nessa grande aqui nessa pétala grande aqui eu já vou colocar um pouquinho de púrpura tá? aqui ó ela vai destacar limpei o meu pincel e vou puxar agora eu vou pegar o meu pituar só pra harmonizar aqui as cores tá? essa do meio ela vai ficar mais destacada tá bom? agora vamos para essa próxima aqui a mesma coisa vou ver com a cor palha não é esse pincel eu tô trabalhando com três pincéis aqui gente pituar o outro que eu gosto de puxar também e o um um fininho ó palha palha todinha nela colocando colocando a cor palha e puxando bem certo? coloquei palha e puxei bem agora eu venho aqui com o meu pincelzinho pegar o rosa candy aqui na parte de cima aqui ó puxando rosa candy aqui na parte de cima rosa candy aqui ó nessa parte aqui rosa candy e aqui na divisória dela rosa candy puxando pra cima do palha ok? agora eu vou trocar aquele pincel pegar o meu pincel fininho venho venho com a cor vermelho carmim ó certo? aqui aqui e vou puxar puxando puxando agora eu venho com o meu pituar e puxo e puxo certo? olha que bonita aqui na parte de cima também vermelho carmim limpei limpei o meu pincel tirei o excesso pra não ficar muita tinta no pincel puxando 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 venho aqui com o branco aqui ó em cima aqui do risquinho do rosa eu venho com a cor branca e vou puxar tá? colocar a luz aqui limpei o meu pincel e vou misturar aqui as cores beleza? venho ainda aqui com vermelho com púrpura perdão vem ainda aqui com púrpura e vou dar uma escurecida nessa pétala tá? e puxar beleza? um pouquinho um pouquinho de púrpura aqui em cima e puxar depois eu venho reforçando o branco tá? retocando o branco e o púrpura se eu quiser mais escura a minha pétala tá? tirando aqui um pouquinho a marcação e tá ficando desse jeitinho faz essa aqui de cima vem aqui com o palha e puxo ó colocando a tinta espalhando bem passa logo um pouquinho aqui pra essa outra certo? venho com o tutti-frutti na parte de cima aqui ó tutti-frutti tentar virar um pouquinho pra ver se pega melhor ó e vou puxando coloquei o tutti-frutti e vou puxando olha certo? coloquei e vou puxando umas vão ficar mais claras mais claras outras vão ficar mais escuras tá? puxei venho aqui com a cor é vermelho carminho aqui ó vermelho carminho certo? e vou puxar se você não tiver vermelho carminho pode ser outro vermelho que você tem na sua casa tá? você pode misturar também um outro tipo de vermelho é com um pouquinho de branco pra clarear pra não ficar muito forte ou então você pode substituir o vermelho carmin por você pega o rosa 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 escuro e mistura um pouquinho de vinho fica também bacana tá? aqui ó entra branco essa parte aqui branca tá? agora eu vou só puxar misturar bem colocar um pouquinho aqui de púrpura aqui ó aqui aqui cúrpura tá? agora eu vou puxar como são sete menininhas sete florzinhas eu já estou apaixonada cada uma mais linda que a outra tá? quero pedir pra você se inscrever no canal deixa o seu joinha vou deixar o meu meu celular meu zap é 31993974858 qualquer dúvida se você precisar de ajuda se você quiser risco você pode me chamar que eu te passo tá? com todo carinho com todo amor não sei muito mas o que eu sei eu tenho certeza que ajuda muita gente que chega em muitos lares e aqui através dessa pintura simples eu louvo exalto o nome do senhor por você estar aí comigo aí na sua casa tá? e você me faz companhia e eu te faço companhia também que o senhor seja contigo tá? receba um beijinho super carinhoso dessa pessoa humilde aqui que está falando com você nós não temos nada nós não somos nada então pouquinho que nós somos que nós temos temos que dividir sim o mundo já está muito doente pra gente ser transmitir coisas ruins e não ajudar então se você precisar de mim eu estou aqui tá? aqui eu venho com o meu tutti-frutti ou o meu rosinha bebê certo? eu já estou tão preocupada já gente porque eu vou me mudar né? vocês estão sabendo que eu falo isso em quase todos os vídeos e aí quando eu até eu me organizar eu acho que eu vou ficar um tempo sem postar hein? eu vou ficar um tempinho até eu chegar no meu destino e me organizar eu acho que vai ser meio complicado mas vamos ver lá né? tá na mão do senhor senhor Deus que tenha o controle de todas as coisas a de nos ajudar aí pra que dê tudo certo rapidinho né? orem por mim tá gente? eu necessito também da oração de vocês assim como eu oro todos os dias por vocês eu peço que vocês orem por mim lembrem de mim aí nas orações de vocês tá? porque nós precisamos né? de tudo de tudo de tudo nós precisamos do senhor que sem ele nós não somos nada 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 ele abre porta onde ele quer abrir ele fecha a porta onde ele quer fechar e eu louvo exalto e glorifico o nome do senhor por estar aqui com vocês porque foi ele que abriu essa porta aqui tá? eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e com todo meu carinho e meu respeito a vocês é agora aqui ó vou colocar um pouquinho do púrpura tá? destacar essa aqui que está por cima dessas puxar eu costumo dizer que quando Deus fecha uma janela ele escancara uma porta e é muito bom conhecer pessoas boas muito bom ter amizade de pessoas do bem e aí sim a gente vai vai levando a vida e em paz com a consciência tranquila né e com o Senhor Jesus em nossos corações na minha vida assim como eu já passei por muitas dificuldades de não ter material de ter que ficar às vezes até me humilhando para as pessoas é tudo que acontece na vida da gente é aprendizagem né é o Senhor nos moldando é o Senhor nos ensinando e tudo que acontece na nossa vida tem a permissão do Senhor então eu eu só tenho a se agradecer porque o Senhor do mesmo jeito que ele coloca pessoas boas na minha vida ele tira também as más e eu tô muito feliz estou agradecida a Deus porque eu sei que ele está no controle de tudo né e até aqui ele tem nos ajudado diariamente com a sua misericórdia eu quero só deixar aqui uma mensagem para vocês porque eu tô muito feliz assim de ter pessoas me ajudando as meninas mandam risco mandam molde de saia é muito bom é muito bom mesmo ter o carinho de vocês tá é é Deus Deus fazendo a obra em nossas vidas e ele acha da maneira dele na hora dele quando ele quer do jeito que ele quer e ele é Deus acima de tudo e de todos vamos pintar vamos fazer crochê e que essa situação toda ruim que nós estamos vivendo que nós estamos passando há de passar em nome de Jesus né é isso aí meninas passei aqui né falei tanto passei o palha depois eu vim com rosa eu tô de frutti que é o que eu estou usando agora eu venho com carminho tá aqui ó com carminho certo depois de ter o carmin e vou puxar puxando eu pretendo fazer essas sete menininhas e já ir gravando e deixando porque eu já vou viajar mês que vem eu já vou ficar dois meses fora e esses não sei se eu vou conseguir fazer antes de me mudar vou ficar dois meses fora que eu vou viajar porque eu tô construindo uma casa lá no Mato Grosso do Sul e eu vou viajar pra ir lá terminar essa casa pra eu levar minha mudança daqui de BH então eu não sei como que vai ser esses dois meses mas o Senhor sabe porque ele já preparou o nosso amanhã né agora eu vou colocar aqui o púrpura tá então eu creio que em nome de Jesus ele já preparou já tá tudo certinho né ele já assinou tudo por mim já decretou toda a minha mudança já preparou tudo e vai dar certo de eu continuar colocando fazendo os vídeos certinho e colocando aqui pra vocês as sete menininhas em nome de Jesus eu quero fazer as sete menininhas antes de de viajar mês que vem vamos ver se vai dar certo eu creio que sim em nome de Jesus vou pegar aqui agora o meu pituar e puxar tá então ficou desse jeitinho aqui a nossa flor do campo agora eu vou fazer um miolo eu vou esperar na verdade secar né porque pra dar luz né fazer uma luz olha que linda fiquei apaixonada tá eu vou esperar secar um pouquinho essa aqui e aí eu venho dando a luz vou fazer essa e esse miolo aqui e venho terminando essa com vocês ok então eu fiz aqui ó esse de cima e fiz esse aqui de baixo vou fazer o miolinho do meio com vocês tá eu vou usar aqui erva doce aqui ó preenchendo aqui com erva doce bem no miolinho tá erva doce preenchi esse miolinho aqui com erva doce uma sujeirinha aqui certo agora eu vou pegar um pouquinho de verde oliva peguei muito e vou vir aqui ó dando umas batidinhas em volta desse miolinho tá aquele de cima lá eu achei que ficou muito grande mas tá valendo você faz menor aí na sua casa tá se você gostar também que destaque mais faz o igual como eu fiz ou de cima se não faz mais delicado igual esse aqui tá fiz uma batidinha com verde oliva certo agora eu vou pegar aqui o meu marronzinho um pouquinho de marrom ou cerâmica tá ó pouquinho de marrom ó faço uma curvinha tá fiz aqui uma curvinha e puxei beleza fiz a curvinha puxei vou pegar o meu pincel filete o meu cerâmica e o amarelo ouro ou amarelo cadmo tá e vou dar umas batidinhas aqui ó fazer uns pontinhos aqui tá vários pontinhos e volto dele todo pode ser cerâmica ou marrom tá também não precisa ser certinho acaba que ela fica um pouquinho maior né porque a gente vai fazendo os pontinhos e ela fica grandinho agora eu venho com o amarelo por cima tá por cima aqui eu venho com o amarelo amarelo ouro certo por um pouquinho mais aqui no meio depois eu venho retoco aqui o meio agora ainda com o ceâmico ou marrom a cor que você estiver trabalhando você pega o seu pincel filete bem aqui puxando aqui mão leve ó mãozinha leve tá mão bem levinha pra não ficar muito pesado vai dando umas puxadinhas aqui uma maior outra menor ok então fica desse jeito não precisa exagerar muito não tá quando secar eu vou ainda pegar e dar uma batidinha bem de levezinho aqui ó bem pouquinho umas sementinhas tá depois depois ainda vem aqui e coloco umas sementinhas branquinhas terminar logo essa daqui com vocês peguei o branco deixa eu limpar aqui meu pincel bem delicado só alguns os pontinhos aqui no meio certo e assim eu vou fazer em todas tá não precisa exagerar não gente eu achei que eu exagerei aqui um pouquinho tá mas faz bem delicadinho pra ficar bem bonita ok então ficou assim a nossa flor do campo quando ela secar eu venho aqui com meu pincel sozinho ainda dou uma retocadinha com o branco nessa área aqui de luz tá aqui ó vem aqui coloca um branquinho pra destacar mais que o branco sempre some né então você coloca um pouquinho de branco fica mais bonita tá aí você vem aqui na outra a mesma coisa coloca o branco e dá uma puxada em todas as dobrinhas você faz isso ok olha como fica bonita tá em todas as dobrinhas você vem e coloca um branquinho e dá uma retocada eu gosto de fazer esse retoque no outro dia quando tá bem sequinha sempre eu retoco as minhas pinturas no outro dia tá e fica assim mais viva mais bonita então eu vou dar uma retocada aqui e depois nós vamos voltar fazendo o rostinho dessa princesa ok assim ficou a parte de baixo não aqui eu ainda vou fazer os meus otis tá deixa eu ver aqui que cor eu vou fazer os meus otis aqui com vocês olha como ficou meninas lindo maravilhoso certo agora eu peguei aqui o meu púrpura púrpura e o vermelho carmin vou fazer o seguinte aqui ó peguei o púrpura e vou colocar aqui ó púrpura e vou puxar tá só sujeirinha ó tô trazendo bem o púrpura aqui pra baixo e vou levar só sujeirinha lá pra cima tá tô limpando o meu pincel aqui embaixo vou levar só sujeirinha aqui pra cima tá só sujeirinha beleza e aqui embaixo eu venho e coloco bem forte bastante tinta encostando aqui na minha folha ó bastante tinta tá com o vermelho carmin tá vermelho carmin aqui encostando vermelho carmin a mesma cor da da flor certo agora eu venho aqui com o púrpura ó encostando e puxando púrpura tá encostando não deixa invadir a flor bastante tinta e puxando tá vou concentrar aqui mais escuro e a ponta mais clara deixa eu pegar um pincelzinho menor só pra trazer ele aqui ó pra esses cantinhos aqui pra não ficar falha certo colocar um pouquinho mais de púrpura aqui embaixo aqui e aqui púrpura bem forte certo e a sujeirinha aqui certo desse jeitinho agora eu vou pegar o meu branco a cor branca deixa eu ver um pincel aqui testar esses dois aqui da Condor eu gosto de fazer com esse mas eu não quero muito grande não vou fazer com esse olha venho aqui vou começar daqui daqui encostei o meu pincel peguei tinta dos dois lados é tinta só de um lado encostei e vou girando ó girei fiz uma pétala certo puxar um pouquinho mais tinta só de um lado do pincel vem aqui ó girei o meu pincel fiz mais uma pétala certo tinta só de um lado do pincel vem aqui encostei girei o meu pincel mais uma pétala ok aqui eu vou fazer uma deitada tinta fiz um miosote fiz um miosote fazer mais um aqui encosto aqui giro o meu pincel fiz uma pétala encosto giro o meu pincel mais uma pétala certo encostei peguei peguei a tinta vim aqui encostei girei o meu pincel mais uma pétala aqui eu vou fazer uma deitadinha olha que lindo vamos fazer uma aqui aqui uma uma pétala aqui outra pétala e aqui outra pétala deixa eu arrumar aqui essa aqui que eu não gostei dela e essa aqui também olha certo e assim eu vou encher aqui de miosote vou pôr um aqui agora vem aqui uma pétala esse pincel aqui é da condo 4274 tá ele é ótimo pra fazer miosote aqui e aqui uma deitadinha fazer uma pequena aqui uma aqui outra aqui e outra aqui consertar essa aqui que depois ela vai ficar falhada certo fazer uma aqui saindo já uma aqui pode subir aqui em cima da folhinha e uma aqui acertar aqui e aqui beleza aqui vamos fazer uma uma aqui outra deitadinha aqui e uma deitadinha aqui ok onde fica a vaga assim aqui a gente pode colocar uma pétalazinha só soltinha aqui a gente pode colocar uma pétalazinha soltinha e vamos fazer uma aqui uma pétala aqui coloquei tinta girei o meu pincel e mais uma aqui deitei certo aqui vamos colocar uma soltinha tá aqui vamos colocar uma soltinha tá e aqui também vamos colocar uma soltinha uma aqui e outra aqui e ficou assim o nosso miozote depois eu puxo umas umas uns galhozinhos ó o branco ele vai sumindo tá ele sempre some aí eu venho e dou uma retocada desse jeitinho agora eu pego a pontinha do meu do cabo do meu pincel tá com o amarelo vem aqui e faço o miolinho gente se o vídeo ficar muito longo você volta o vídeo o vídeo para o vídeo tá eu não gosto de fazer dois vídeos eu gosto de fazer um vídeo só para cada bonequinha porque depois fica complicado as pessoas não acham o outro a outra parte fica bem ruim ruim onde tem tá vago a gente coloca assim uma um amarelinho porque parece que tá escondida a florzinha tá tem uma florzinha lá embaixo escondida olha que lindo que ficou tá bom então ficou assim ó desse jeitinho agora daqui a pouco nós vamos fazer o rostinho dela tá então vou tomar uma água ali e volto para depois fazer com vocês a princesa ok hein